Terror dos Beat, DJ Pedro Beat Esse é o Pedro Beat, só lança a brava E pina a budinha e desce no chão E pina a budinha e desce no chão E pina a budinha e desce nos E pina a budinha e desce no chão E pina a budinha e desce no chão Terror dos Beat, DJ Pedro Beat Esse é o Pedro Beat, só lança a brava E pina a budinha e desce no chão 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 Tchau, tchau